Alunos de escola na Zona Leste de Ribeirão enfrentam escuridão na saída do turno da tarde. Ruas do entorno estão sem iluminação e causam insegurança às crianças, pais e os funcionários. Nesse vídeo gravado por uma mãe de aluno, só dá para enxergar a escola porque as luzes de dentro estão acesas. Até a fachada da unidade está no escuro. A falta de iluminação no entorno da escola municipal, professora Eponina de Brito Rosseto, no bairro Recreio Internacional, tem causado insegurança aos alunos, desde criança até os jovens. Os pais e até funcionários da unidade temem pelos riscos que todo mundo corre. É um bairro novo, bem deserto, tem bastante área, vaga em volta ainda. Não tem todas as áreas construídas ainda. Eu trago e levo 10 crianças, pois as mães trabalham, aí eu faço isso para elas. Aí, assim, é perigoso, né, para atravessar, para andar na escuridão. Eu uso a lanterna do meu celular para iluminar, para a gente ir caminhando pela calçada. Vem pai de carro, vem pai de bicicleta, é criança correndo, é muito perigoso, muito perigoso. Eu tenho três filhos e, assim, eu fico bem apreensiva. Tenho que ir de mãos dadas o tempo todo na calçada e, assim, até na calçada, né, a gente pode ir cair, ter algum objeto estranho no chão e a gente escorregar e se machucar, isso pode acontecer. Meu filho, ele quer vir para a escola de bicicleta, mas eu não consigo voltar com ele porque ele não enxerga nada. Então, assim, o risco de acidente é grande. A maioria é criança pequena, né, que já não tem muita noção de atravessar essas coisas. Os carros vêm, não dá para enxergar, porque eu, às vezes, venho de carro e não enxergo. E não dá para enxergar, né, ficar ruim, risco. Outro dia tinha um rapaz, inclusive, na esquina ali de baixo, estava bem escuro. Ele estava usando droga, era às seis horas da tarde, mas você não enxerga, não. Você não, a hora que você chega perto que você vê. Mulher que vem com celular ou que volta para trás, né, tem muitas moças aqui que trabalham aqui, que tendem embora. E criança que vai atravessar a rua. Vai que um carro passa, né, depois que acontecer também não vai resolver, né. Então, eles têm que tomar a atitude agora. Para chegar até a escola, é preciso andar no breu até o fim da rua Roberto Castrecchini, que tem todos os postes instalados, mas sem os braços de luz e as lâmpadas. A unidade fica na rua Bernardino Tibério Filho, que até tem as estruturas de iluminação, mas a maioria não funciona. A escola que colocou três luzes só, mas só ilumina só esse pedacinho aqui, só, mais nada. É o que a gente está pedindo para as autoridades, né, fazer essa caridade. E carpe esse mato também, né, porque não adianta nada, poluz e não carpe o mato, né, perigoso vai ficar a mesma coisa. Desde a retomada das atividades presenciais pós-pandemia, as aulas ganharam uma hora a mais de duração. Antes a escola funcionava até às 5h20. Agora os alunos são liberados só depois das 6h da tarde. Nesse horário, principalmente agora, durante o inverno, a escuridão toma conta. A gente corre risco de assalto também, né, porque aqui só mata, aqui, ali atrás. Eu já fui de bicicleta com meu filho ali e a gente teve que ir empurrando a bicicleta porque não enxerga. A gente pode ter se atropelado por um carro, bicicleta, cavalo, enfim. Então são vários motivos para que dê uma atenção para nossas crianças, né, porque a gente está pedindo a segurança nada mais que o nosso direito, né. A região tem crescido nos últimos anos com a entrega de diversos empreendimentos. A promessa era de que o local recebesse equipamentos básicos. Os moradores querem que o desenvolvimento comece com a iluminação adequada. Quando foi oferecido para mim e para o meu marido, ofereceu creche, escola, posto policial, posto médico, tudo para o nosso bairro, né, o Reserva Real. E por enquanto, o que saiu do papel até agora foi só a creche, Rei Pelé. A prefeitura, ela tem investido em algumas coisas de iluminação. Eu vi que fechou um contrato esses tempos para melhorar algumas coisas. Até comentei na reportagem sobre a situação aqui da rua da escola. Mas eu não sei se aconteceu algum acidente, se aconteceu alguma coisa mais grave para tomar alguma atitude. Espero que não seja isso. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A CPFL não se manifestou sobre os postes sem braços de luz. A prefeitura informou que a Secretaria de Infraestrutura vai providenciar os mesmos. E para a gente falar mais sobre esse assunto, porque, claro, a gente está falando de insegurança para todas essas crianças também, está conosco aqui no nosso canal digital da Clube, doutor Tiago Romano, advogado. Doutor, essa situação enfrentada pelas famílias revela total falta de atenção do poder público. Uma ótima tarde ao senhor e muito bem-vindo. Muito boa tarde. É um prazer esclarecer os direitos. O poder público tem que zelar e fiscalizar pela infraestrutura dos bairros. Quando se aprovar um loteamento fechado, para você ter o habito e poder comercializar esses lotes, é obrigação do empreendedor particular fazer toda essa infraestrutura. Quando você tem a extensão da cidade, com moradias populares, loteamentos populares fornecidos pela própria municipalidade, pela própria prefeitura, aí já é obrigação direta da prefeitura de fazer todas essas instalações. E dentre as instalações básicas está a iluminação elétrica, que é essencial e responsabilidade do poder público. Fiscalizar, nos casos dos empreendimentos particulares e nos casos dos empreendimentos públicos, os bairros, as moradias onde você não tem o loteamento fechado, instalar e zelar para que fique em perfeito estado de funcionamento. Os postes, doutor, já estão colocados. Falta apenas a luz chegar de fato. A CPFL e a prefeitura precisam se entender melhor para agilizar esse processo, né? Sim, a responsabilidade, primeiro, pelo que eu observo nesse caso específico, não é um loteamento fechado, e sim uma rua aberta, um loteamento que foi feito de forma aberta. A responsabilidade é do município de fazer as instalações e depois a CPFL faz a manutenção dessas instalações. Agora, não se pode, o município não pode, em caso de falha da CPFL, impor essa responsabilidade diretamente ao município, alegando que a CPFL não está cumprindo essa obrigação. A obrigação direta do poder público da prefeitura de fazer essa instalação, essa manutenção. Não pode alegar, por exemplo, que a CPFL não está cuidando. Essa é uma relação entre a prefeitura e a CPFL. O cidadão nunca pode ser prejudicado. E essa escuridão toda, doutor, gera sensação de insegurança também, né? Os moradores relatam até risco de assaltos lá no local. É um motivo a mais para acelerar a resolução desse problema? Sim, com certeza. São os direitos básicos mínimos que a população precisa ter para o seu bem-estar. Não é só especificamente os assaltos e a violência, mas sim, como foi dito na reportagem, questões envolvendo acidentes de trânsito. Então, você tem toda ali uma sistemática que causa realmente uma insegurança para que aquelas pessoas ali possam residir. Na verdade, aquele sonho da moradia própria acaba se tornando um pesadelo. Em caso, doutor, de algo mais grave ali nesse trecho, desde um acidente por falta de iluminação, alguma criança se atropelada ou mesmo alguém assaltado ali, pode até caber uma reparação judicial, doutor? Com certeza. Todo cidadão que tem direito violado, ele pode se socorrer, seja através de um juizado de pequenas causas ou através, até mesmo, ingressando com uma ação judicial. Aquela pessoa que não pode contratar um advogado particular vai até uma unidade da Defensoria Pública ingressar com uma ação. Todo prejuízo causado ao cidadão deve ser reparado, principalmente aqueles causados pelo poder público. E o que se espera por parte dos parlamentares, doutor, numa situação como essa? É uma das funções de uma casa legislativa também exercer essa fiscalização. Dentre as atribuições mandamentares, é fiscalizar também. Os vereadores podem fazer essa fiscalização, exigir que seja feito as políticas públicas necessárias e também fazer os encaminhamentos necessários, seja o órgão público, a Prefeitura, em caso de reiterados descumprimentos, também estar encaminhando ao próprio Ministério Público para que tome as providências necessárias. Até porque se trata de uma coletividade, não um problema de um cidadão de forma isolada, e sim um problema comum para a cidade. Doutor Tiago Romano, advogado, agradeço a presença do senhor a sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Até a próxima, doutor. Obrigado. Boa tarde a todos. Igualmente.